Você já atua ou pretende atuar na área de aposentadorias pelo RPPS? Antes de mais nada, é preciso mencionar que atualmente existe uma infinidade de regimes e requisitos próprios para cada um desses regimes. Ou seja, requisitos próprios para a União, para os Estados e para os municípios. Você verificar esses requisitos sozinho pode dar um trabalhão. Mas por sorte, aqui no CJ nós já possuímos o cálculo de concessão para aposentadorias pelo RPPS. No PA você consegue verificar se o seu cliente já atenderia ou não os requisitos para essa aposentadoria. Meu nome é Luiz, eu sou analista de suporte aqui do CJ e antes de te mostrar como realizar esse cálculo de forma rápida e simples, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar com o dedo em todas as novidades do mundo jurídico e também não se esquece de curtir esse vídeo. Vamos partir para o nosso cálculo. Bom pessoal, já estamos aqui nessa página de cálculo do CJ, onde você inicialmente vai escolher qual cálculo que você gostaria de realizar, como se trata do cálculo de concessão de aposentadoria e RPPS. Vou clicar na opção previdenciário e escolher a opção de concessão. Após isso, basta clicar em começar. Eu vou informar qual o tipo de benefício, que nesse meu caso seria um benefício programável. Colocar um nome para o meu cálculo, como por exemplo aqui, Francisco RPPSRN. Após isso, eu vou informar qual seria a DIM do meu cálculo, como se trata de uma concessão, então eu vou manter o dia de hoje. Após isso, eu vou informar qual o regime previdenciário, se seria RGPS ou RPPS, seria RPPS nesse caso. Após isso, eu vou informar qual seria o regime, seria da União, Estados ou Municípios. Nesse meu caso, seria de Estado, e o Estado em questão seria o grande nome. Então, basta você selecionar o Estado. E após isso, você vai preencher as configurações de RPPS, de acordo com o caso concreto do seu cliente, como eu vou fazer aqui agora e já retorno. Prontinho, já preenchi as configurações de RPPS, de acordo com o caso do meu cliente. Após isso, basta conferir e clicar em gerar cálculo. Prontinho, já estamos aqui na nossa página do cálculo em questão. A primeira aba que eu vou preencher nesse meu cálculo são os períodos. Então, eu vou importar aqui para o cálculo os períodos do meu cliente e já retorno. Prontinho, já importei aqui para o meu cálculo qual seria o período de contribuição do meu cliente. Aqui eu já consigo verificar o início e fim, e qual o total de tempo de contribuição e de carência. Já está marcado como RPPS e, abaixo da aba de salários, você importar os salários do seu cliente. No caso aqui, eu já importei quais seriam os salários do meu cliente durante esses anos de contribuição. E após isso, você já consegue verificar qual o resultado do seu cálculo. Para isso, é super simples. Basta você vir aqui na aba de espécie de benefício. Bom, aqui na aba de espécie de benefícios, eu já consigo verificar quais são todos os benefícios que o meu cliente já teria direito no dia de hoje, tais como todos os requisitos para cada um desses benefícios. Ou seja, para essa aposentadoria em questão, o meu cliente já teria todos os requisitos preenchidos e esses requisitos são justamente o tempo de serviço público, o tempo de cargo, o tempo de contribuição e a idade. Além disso, eu consigo verificar aí outras espécies de benefício, tais como os benefícios que ainda não estão com todos os requisitos preenchidos. Aqui, por exemplo, ele não teria o tempo de contribuição para essa espécie de benefício. E aqui seria mostrado qual a previsão para ele ter esse requisito também preencher. Além de verificar esses requisitos, se meu cliente teria direito ou não a aposentadoria no dia de hoje, eu também consigo verificar qual é a RNI desse benefício em questão, clicando aqui em RNI. Então é isso, pessoal. Vocês conseguiram verificar que é um cálculo super simples e rápido. Se você gostou desse conteúdo e quer mais conteúdos como esse, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho